O nosso trabalho visa ajudar as pessoas a se encontrar, a se encaminhar, tanto na vida social como na vida, quer dizer, na necessidade do dia a dia das pessoas, que na verdade na nossa região tem muitas pessoas abandonadas, abandonadas pelo poder público. A nossa atuação, por exemplo, lá em Primarmos, nós contamos com o Centro Cultural da Ação da Cidadania, que nos dá um apoio lá imenso. Contamos também com a participação da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que nos dá também um grande apoio, oferecendo suas dependências para que nós realizarmos as nossas oficinas, que tem sido de grande valia para aquela população carente da cidade de Primarmos. E a gente tem avançado também na questão da identificação de famílias abaixo da linha de pobreza. Há já visto o nosso comitê descobrir uma família de oito pessoas, das quais seis crianças, em estado de miséria absoluta, e os nossos coordenadores se empenharam e essas crianças já estão todas com seus documentos, inclusive a mãe não tinha nenhum documento. O nosso comitê agiu nesta área, agitou todos os documentos e essa família hoje já faz parte do quadro do Bolsa Família, já estão recebendo o Bolsa Família. E esse é um trabalho que a gente tem feito também de grande importância lá em Queimados, que é a identificação de famílias abaixo da linha da pobreza. Por outro lado, a ação da cidadania, através do seu comitê central, tem realizado oficinas de grande importância para nós, que fazemos parte dos comitês da ação lá em Queimados. Além da reunião dos polos, nós temos também o polo de educação lá na nossa cidade, que reúne as demais cidades, que é Japeri, Itaguaí, Seropédica e outros, que vem contribuindo muito para a organização das pessoas, para as pessoas se identificarem realmente com seus direitos, com seus deveres. E as oficinas que estão sendo realizadas em Queimados têm sido de grande valia. Eu acho que sem essas oficinas, jamais, quem sabe, os comitês daquela área iriam sobreviver, porque a dificuldade é grande e é preciso não desistir da luta. Lutar, lutar, lutar. E, para encerrar, nós gostaríamos até de agradecer os nossos parceiros, que contribuiu e têm contribuído muito para que essas oficinas aconteçam, para que os comitês da ação da cidadania, cada dia mais se organizem e continuem fazendo esse trabalho que tem sido de grande importância para as comunidades carentes da nossa cidade. Meu sonho como cidadão é ver uma sociedade livre, longe da pobreza e da miséria, onde as pessoas sejam mais solidárias, onde as pessoas sejam mais conscientes dos seus direitos e deveres.